Olá, sejam todos bem-vindos à Melhor Festa do Universo. Sejam bem-vindos ao Elofo Kuduro. Hoje teremos o prazer de conversar com um dos grandes nomes do estilo Kuduro. Realmente surpreendemos o convidado e no intuito de procurarmos saber como é que anda a carreira do Chupetinha. Normalmente não tenho como reclamar porque ainda estamos a sair. E há pelo tempo que a gente está no mercado. Ainda estamos a sair no fim de semana que a gente não tem atividade com as músicas antigas, mas estamos sempre a sair. Quando é que foi a contactação com o Kuduro? Quem lhe incentivou a fazer parte do estilo Kuduro? Foi através do Se Bem. Porque eu gostava de ouvir o Se Bem às 20 horas na Rádio Luanda. Às 20 horas. E eu acho que naquele tempo era no tempo da cassete. E o meu pai tinha muitas cassetes. E eu às vezes roubava cassetes do meu pai para poder gravar a entrevista do Se Bem. E lá em casa tinha o Lansonic, que eu pegava, estragava as cassetes do meu pai. E para ouvir o Se Bem, sempre a falar. Porque eu gostava de ouvir o Se Bem. Como é que era o seu primeiro sucesso? Quem teve a ideia do primeiro sucesso? Quando é que teve a iniciativa de entrar numa carreira sol ou de voltar a fazer uma carreira sol ou seguir a carreira sol? É tão fácil ir a trabalhar e ir muito bem relaxado. Existe mais pressão quando trabalha a CA2, né? É muita pressão porque a ideia do outro é outra. Você também não vai concordar com a ideia dele. Então é onde saía toda a confusão. Para o Negro 5 ou para o Chupetinha, tinha de cantar com o Negro 5, o Negro 5, tinha de cantar com o Chupetinha. Houve alguma divergência? Ou foi decisão forçada? Não, acho que até aqui chega, cada um segue a sua carreira. Essa parte veio já do Negro 5. Porque o Negro 5, eu me lembro que foi no mês de festas. Então o Negro 5 queria já seguir uma carreira sol, mas não estava conseguindo me dizer assim e chegar e me dizer que vou começar a fazer solo. Ele só me disse que depois, que vai tentar duas músicas sozinhas, mas o grupo continua. E eu depois cortei aquela conversa e disse, não, vai fazer duas músicas sozinhas, mas o grupo continua. E se essas duas músicas tocar, achas que vai continuar comigo? Não, acho que não vai dar. Então tenta fazer duas músicas sozinhas. Ele fez e eu fiquei ainda assim encostado no cubico a ouvir o Negro 5. Estou a promover algum trabalho atualmente, como é que estamos, para aproveitarmos o momento e também falarmos sobre este projeto ou este eventual trabalho. Ainda estou a trabalhar com esses sucessos que já começou a seguir o trabalho a sol com o rabo. Que foi o trabalho a sol com o rabo, veio o tchucu-tchucu, veio o andamento com o cunho empinado. Mas agora, ainda bem que estou a tocar, estou a tocar também, me fez lembrar algo. As tuas músicas sempre foram, do tipo, a valorizar assim os corpos, ou seja, o corpo das mulheres. Sempre foi uma bunda, sempre foi uma coisa aí, sempre foi um... Teve sempre essa cena. É uma cena propositada ou nasceu repentinamente? Não, é porque eu acho que... Gostas muito das mulheres? Sim, eu gosto... Eu paro mais com menina. E se você vier aqui no meu dia a dia, eu estou mais com meninas. E aí, então, aquela adrenalina, elas me dão música. Então, tentando conviver com elas, e que rouba daqui uma dica delas, rouba daqui outra dica delas, como junto em música. Por isso que a música bate rápido, por quê? Porque antes de eu cantar uma cena minha, quer dizer que já houve conversas aí, já não vai falar. Quero aqui para o pessoal que está acompanhando o programa, um mix dos maiores sucessos, uma mistura aí dos refrões. Isso vai depender de ti, mas eu quero aqui um mix para o pessoal sentir aquele momento nostálgico. A cena começou, mas a cena tá aqui. A cena começou, mas a cena tá aqui. Chupetinha tá aqui. Negro cinco tá aqui. Tá aqui. Não faz isso. Vão te bater, xe. Vão te bater. Segunda te bater. Na quarta te bater. Na quinta te bater. Na sexta te bater. Assim. Garina, garina, rebola. Garina, garina, se faz. Garina, garina, rebola. Garina, garina, se faz. Assim. 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 Vamos só ficar tipo não, tipo xe. Tipo, é tipo tamo a se fazer. Tipo tamo a se fazer. Vais rire. Vais rire. Chupetinha me dá lá. Vais rire. Negro cinco me dá lá. Aqui tem fogo. Tem fogo. Aqui tem fogo. Tem fogo. Só o que no rabo? Trabalha só com rabo. Trabalha só com rabo. Trabalha só com rabo. Só o que no rabo? Essa menuda não é daqui. Essa é da onde que mexe assim, chefe. Essa, essa mamã. Para e dança, vai pro sexo da mamã. Ela é mãe grande e não é menina. Ela é ela, vai puxar o tchuna. O rabo dela vai partir a coluna. Só o que no rabo? Tchucu, 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 tchum. Tchucu, 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 tchucu. Ok, para tudo. Agora só quero ver as meninas. Sarrabulho desse lado. Preta Chocolate desse lado. Irazaba faz tudo, vai nesse lado. Simba de trás, vem aqui nesse lado. E vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri